Descila-se de terça Aham, não morre A gente vai tentar passar uma briga A gente vai tentar passar uma briga Em um problema A gente vai sair, são pessoas do rampa Turrissa. A gente vai reunir mais com uma briga e para um termômetro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.